e ae população do youtube tudo bem com vocês espero que sim diretamente fortaleza ce alex 2501 nas entregas de pizzas então bora ali galera tô saindo com entreguinho de pastel e lembrando a vocês aí eu tô com microfone o microfone é bairro da céu mas a adaptação não é mais bairro da céu e eu não vou entrar em detalhes aqui então é isso galera fiz adaptações com carinha que eu recomendo super indico foi isso que eu recomendo e super indico vocês aí quem foi de fortaleza carinha foi isso meu jesus mas que acidente mano que bem que foi isso carajo todo mundo ok né mano o outro é o carro e uma moto velho é o pior é o pior acidente pode acontecer né um carro e uma moto mas o importante aparentemente só é danos materiais aí né menos mal vamos voltar aqui né galera sim pois é eu tô usando um microfone é eu não me recordo o nome do cara mas eu acho que é nelson e como eu falei no vídeo anterior eu vou botar aqui abaixo do vídeo o nome dele mas eu acho que é o primeiro que aparece é o primeiro que aparece carinha mesmo responsa carinho humilde tal de boa o trampinho dele ficou nota 10 fazendo testezinho aqui né do microfone que eu ainda não fiz só a gente só fez o teste lá e lá como era um ambiente fechado o áudio ficou 100% mas eu quero testar aqui né com vento e tal ver se eu consegui achar também a posição ideal do microfone no capacete ver se não vai ficar com muito estralo né muito ruído se o áudio vai ficar estourado Deus queira que esteja na posição perfeita que esteja pegando o áudio 100% porque a posição do microfone galera tá perfeito não dá pra ver o microfone na forma eu posso usar o capacete e tirar um milhão de vezes não vai ficar deslocando a posição do microfone tá na posição ideal 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 perfeita 100% perfeito se vocês quiserem que eu mostre aí no vídeo comente aí abaixo Alex mostra como é que ficou aí a posição do microfone do capacete eu vou fazer um videozinho vou mostrar pra vocês agora ficou massa ó não tem mais aquele fio azul né não to mais botando celular aqui também agora é um fio preto ó adaptaçãozinha cem por cento cem por cento cem por cento carinha manja hein vou fazer esse entreguinho aqui do pastel na mesma rua da pizzaria que eu passei quase 3 anos na mesma rua praticamente colado na pizzaria é eu não comentei aqui no vídeo mas eu tive uma discussão aí com o dono de lá e tal não vou entrar em detalhes aqui porque não vem ao caso e também melhor deixar em baixo né vamos aqui fazer entreguinha que é o melhor que a gente faz valeu pelo menos eu acho que ela me deu passagem né ela ou ele eu não me liguei mas eu acho que era uma mulher dentro mas eu entrego aqui e vamo simbora é galera Deus queira que esteja perfeito 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 porque a poção ta pancada ta tudo top tudo top só ajeitar o ledzinho né pra voltar a piscar quando estiver gravando só isso porque ele desconectou aqui mexendo em alguma coisa lá e desconectou e a gente não percebeu lá na hora mas isso é besteira ele falou que isso é uma besteirinha que ele ajeita toda hora ele pediu até pra mim ir lá hoje ainda mas eu já tava na pizzaria não tinha mais como né vou sair da pizzaria só pra ele lá ajeitar então amanhã de manhã eu vou lá ou no dous sorpresa enfim de coisa não o não Será que é do outro lado? Deixa eu ver logo isso aqui Só vou não ter saído, galera Ah, é aqui Falou Esse panfleto da minha mulher Eu quero dar um panfleto da pizzaria Vou organizar isso aqui direitinho Vou te entregar um panfleto Se tu pedir pelo telefone A entrega também é grátis e é mais barato Obrigado e boa noite Eita Tropezei aqui Aqui é essa casona, galera Aqui é o bairro Damas Já falei desse bairro aqui Nos vídeos aí É um bairro com índice de assalto Muito grande Muito grande mesmo Com índice de assalto aqui Bora simbora Vamos ver se vai pegar vento Vamos ver se vocês vão pegar meu áudio bem direitinho Porque tá um vento da peste Vamos ver se vai ficar com ruídos Se vai ficar o áudio estourado Alguma coisa assim do tipo Deus queira que não, né Aqui é um teste, viu Agora vai ser um teste mesmo Verdade Tô tentando falar aqui Pra realmente testar, né Quando eu chegar na hora de fazer a edição lá Ver se meu áudio vai ficar perfeito Tá um vento da peste Tá muito vento Muito, 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 muito vento mesmo, galera Se esse meu áudio quis sair perfeito Sem nenhum vento Cara, sério A porção do microfone tá 100% A adaptação do carinha Tá 100% E é só alegria, né galera Porque eu já consegui Melhorar bastante aí a qualidade dos vídeos Descobri uma coisinha aí Que eu vou ensinar a vocês também Principalmente a vocês que filmam com o SJCAM E editam no celular E eu descobri na cagada, hein galera Sozinha descobri Não tem vídeos falando sobre isso na internet Pelo menos eu não achei O meu vai ser o primeiro, hein Galera, eu vou fazer assim Vou encerrar o vídeo por aqui Então, quem chegou até aqui Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Compartilha pro máximo de pessoas aí Que vocês puderem Então, é isso Valeu Fui Like, like Like, like E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí